E sua imagem refletida Num grande espelho de cristal E entre coisas sem sentido Só em você eu me liguei E era a história colorida Básica lei do escorpião As suas cores entendia Maravilhado então fiquei Hora após hora Eu meditei No nivana Estacionei Outra viagem Retornarei Hora após hora Eu meditei No nivana Estacionei Noutra viagem Retornarei Miragem 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 Estacionei Estacionei Estacionei